Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Galera, seguinte, estamos aqui hoje, né, na minha casa nova, obviamente, que agora na verdade é a minha casa atual, né. E mano, tem muito e muito tempo que eu não vou lá no apartamento antigo, tá. Pode parecer que não, porque os vídeos aí no canal, eles saem numa ordem diferente dos dias que foram gravados. Então, pra vocês parece que, sei lá, antes de ontem eu tava lá na minha casa antiga, sabe. Mas na verdade não, tem bastante tempo que a gente não vai lá. E mano, eu juro que ontem eu fui deitar e quando eu fui me deitar eu percebi que, tipo assim, que eu nunca mais vou pisar na nossa casa antiga. E isso me deu um sentimento ruim. Um sentimento ruim e bom, um sentimento ruim porque vai ser um sentimento de saudade. E assim, a gente, eu já acostumei, né, a acordar, a estar aqui nessa casa nova que é maior, que é bem maior do que aquela que a gente morava antigamente e tudo mais. E mano, eu quero ver como que vai ser a minha sensação de entrar na minha casa antiga como se eu tivesse indo, chegando em casa, entendeu. Como se eu ainda morasse lá, tivesse saído rapidinho e tivesse voltado pra casa. Porque lá a gente entrava, já era sala, cozinha e copa, sabe. Já era praticamente a casa inteira. Aqui não, aqui é grande, aqui é maior, a gente entra, tem a sala, a copa, a cozinha ali separada com muito mais espaço. Tem a parte lá de cima toda, tem os quartos aqui separadinhos, bonitinhos. Então assim, cara, eu já tô emocionando, eu já tô emocionando. Hoje a gente vai lá pra nossa casa antiga e provavelmente vai ser a última vez que a gente vai pisar lá. Então mano, eu tive que fazer esse vídeo. Esse vídeo nem é só pra postar pra vocês, é pra mim também. E ver o momento em que eu saí da minha casa antiga e nunca mais voltei, tá. Então vou levar vocês comigo pra vocês terem essa sensação também. Até porque vocês também, todos os vídeos do canal sempre foram lá, né. A partir do momento que eu mudei pra lá, todos os vídeos depois foram lá. Então vocês também estão acostumados com aquele apartamento. Então é um processo gostoso. Gostoso, mas que dá um sentimento de saudade. Enfim. Natália já tá aqui inclusive, né meu bem. Sim. Tá preparado pra pisar lá no nosso apartamento antigo depois de muito tempo. Tô preparada. Vai com saudade. A gente ainda tem que limpar lá, né. Então eu tô desanimada. E lá pode ser até, assim, aqui pode até ser melhor do que lá. Tá uma bagunça, gente. Por isso que eu não tô mostrando muita coisa, tá. Aqui pode até ser melhor do que lá. Mas não vai dar uma saudade. Vai dar uma saudade. Não é ruim saber que a gente não vai pisar lá mais. Vai dar muita saudade. Vamos lá. Só que assim, eu tô desanimada porque tá tudo bagunçado lá, né. Então a gente tá indo já sabendo que tem que arrumar. É, mas enfim. O meu sentimento vai ser gostoso de chegar lá. Rapaziada, tô chegando no apartamento. Natália tá lá embaixo arrumando algumas coisas, tirando algumas coisas do carro. E olha só. Uma das últimas vezes que eu vou colocar essa chave aqui. Abri a porta. Meu Deus do céu. Que emoção, velho. Olha isso. Não vou acender a luz porque já tiramos as luzes daqui de cima, tá. E se eu abrir assim, ó, fica escuro. Ah, mas dá pra ver, né. Mas vou assim mesmo pra vocês verem. Olha isso. Tudo fora do lugar. Tudo. Olha só. Não tem mais nada. Não tem geladeira mais. O fogão tá aqui porque a gente vai tirar ele já já. Máquina de lavar não tá ali mais. Sofá que tinha aqui não está mais. Mas a mesa que ficava aqui... Mano, olha isso, velho. Vocês lembram disso? Olha o meu estúdio, mano. Não é mais estúdio. É só um lugar que a gente ainda vai ter que ir pra espeto. Olha isso, mano. Véio. Olha. Tudo vazio, mano. Que sensação estranha, mano. Olha. Aqui o banheiro já todo desmontado. Sem luz, sem nada. Sem chuveiro. O nosso quarto. Olha como é que já tá o nosso quarto, velho. Isso aqui a gente tá só dando a pintura, um retoque final, pra tirar tudo. Gaveta que a gente vai ter que trocar algumas coisas da corrediça que a que tinha antes é muito ruim. Qualidade muito ruim. Então já tava toda mal feita e tudo mais. Vamos colocar bonitinho antes de sair daqui. Trocamos todas as tomadas já que estavam com defeito. Aqui a gente vai ter que pintar esse teto também que provavelmente é vazamento lá de cima ou não, né? Ou é do apartamento mesmo. É muito emocionante, de verdade. Muito emocionante pensar que essa é uma das últimas vezes que eu vou entrar nesse apartamento. Amanhã provavelmente vai ser a última vez ou hoje mesmo, né? Já tá sendo a última vez. Porque amanhã quem... Eu não vou voltar aqui. Quem vai voltar é só a Natália pra fazer algumas coisas que ela tem que fazer. E eu tenho um outro compromisso que eu tenho que estar presente, mano. Mas, velho... Sério. Tá dando até uma emoção, sabe? De verdade, cara. Que coisa incrível, mano. Sério, o que mais tá me chocando é o estúdio. Porque aqui, basicamente, tinha a minha mesa com o meu computador, né? As telas, o computador. Aqui onde eu fazia as lives pra vocês, ó. A câmera ficava virada assim, ó. Pra trás, pra esse ângulo aqui, tá vendo? E ele é muito top, mano. Assim, inclusive eu nem posso ficar aqui muito tempo. Porque como tá sem as lâmpadas, já tá totalmente sem iluminação. Tá sem energia, pra você ter uma ideia. O apartamento tá totalmente sem energia. Não dá pra ligar nada. Então, daqui a pouco tá escurecendo. Inclusive, olha só. Eu acho que vai chover. Olha essa vista da janela, mano. Que a gente sempre mostrava e agora não vai poder mostrar mais. Mano, olha só. Nuvem totalmente escura aqui. Carregada de água. Eu tenho que sair daqui logo. Porque se ficar escuro, eu não vou enxergar nada. Eu vou só pegar o que eu preciso pegar aqui. Que é o necessário. Pro que eu preciso levar lá pro apartamento. Na verdade, tem que levar muita coisa aqui ainda. Mas a gente vai fazer isso amanhã, tá? Quer dizer, o que der, né? Enfim. Deixa eu fechar isso aqui. E, mano, é isso. Adeus, apartamento. Até nunca mais. Beleza, rapaziada. Já estou em um novo dia. Mano, que isso. Esse vídeo já foi gravado, assim... É o vídeo mais longo que eu tô gravando no canal, sabe? Não longo de tempo de duração, mas longo de... Tipo assim, mano. Eu começo num dia, termino no outro. Meu Deus do céu. Rapaziada, já estou aqui agora na minha casa nova. E, mano, foi muito emocionante, mano. A Natália, ela acabou entrando depois. Eu não gravei a reação dela entrando no apartamento depois. Porque eu esqueci. Eu confesso que eu esqueci de gravar. E também era o momento dela. Dela se despedir do apartamento ali, tudo mais. Mas vocês viram que quando eu entrei, foi emocionante, né, mano? O que você mais vai sentir falta daquele nosso antigo apartamento? Pô, sabe o que eu não sei? Tem tanta coisa. Tipo, tem muita coisa legal lá, né? Tem muita caramba. Então, eu acho que aquela parte externa. A parte externa do apartamento? É, que aqui não tem, né? Ou seja, o condomínio. Isso. A da piscina, academia. Parquinho. É verdade. O parquinho. Boa. Bem lembrado. É, essa parte eu acho que vai ser a que eu mais vou gostar também. Porque aqui, não, não. O nosso apartamento ainda é muito gostoso. Mas esse aqui é melhor. É. Entendeu? Só que esse aqui não tem o que lá tem. Que é aquele condomínio cheio de coisas, né? Exatamente. Infelizmente, esse aqui não tem piscina, não tem parquinho, não tem academia. A gente pode comprar uma piscina, né? Se a galera quiser. A gente pode comprar academia. Botar ali em cima. É, a gente pode colocar coisas de academia ali em cima. Verdade. Dá. O que que nos impede? Nada. Nada. Inclusive, olha só, mano. Só nesse banheiro aqui, vocês já veem como que é diferente, mano. O vidro tá sujo ali? Tá. Mas não tem problema. No outro apartamento, o banheiro era pequeno, todo brancão, assim. Inclusive, uma coisa que faz diferença. Tá vendo isso aqui? Cê, ó. Vou ensinar pra vocês agora como ver. Uma das coisas pra você ver se o imóvel foi bem feito ou se ele não foi bem feito. Olha só. No banheiro, você vê que tem azulejos aqui e azulejos aqui, né? Porque aí se cai água, no azulejo não tem problema. Ele foi feito pra aguentar água mesmo. Não tem problema nenhum. No outro banheiro, mano, só tinha azulejo lá na área do chuveiro. O resto do banheiro era todo tinta, mano. Pintado, entendeu? Então, ficava mofando por causa da água, ficava dando aquela coisa ruim. A água ficava pingando toda hora. Isso é ruim, mano. Isso é apartamento descuidado. É quando a pessoa fez o apartamento de qualquer jeito, entendeu? Tipo assim, ah, fazer o apartamento de qualquer jeito e vou, sei lá, botar pra alugar, entendeu? Esses pontos são muito importantes. Aqui foi feito de forma extremamente bem feita. Aqui todo o piso foi trocado. Não era esse piso. Todo o piso foi trocado. Todos os detalhes ali. É porque eu tava gravando um negócio no estúdio, por isso que tá com o croma aberto. Tudo aqui, ó, de forma extremamente bonita, né? Olha só. Olha os detalhes. Olha isso, mano. Cara, isso é muito lindo, mano. Os detalhes do chuveiro. Olha esse luz, mano. Num banheiro, velho. Isso eu acho que são as diferenças daqui pro outro. É muito bom, porque quando eu quero fazer maquiagem, eu preciso de alunos a mais no meu rosto. E aí eu não preciso ligar a luz do teto, olha lá. A luz do teto liga lá e aí se ilustra aqui. E eu deixo ela de baixo. Olha aí, isso é verdade. Isso tem nada a ver, amor. Meu Deus, isso aí é só porque você pode ligar essa luz, aí você gosta dela porque ela é linda, maravilhosa. Você quer a nossa cara, entendeu? Mas aí ilumina melhor o meu rosto. É igual as penteadeiras de maquiagem que tem luzes aqui, assim, pra iluminar melhor o rosto. Ah, não. Aí sim, isso é verdade. Enfim, rapaziada. Aí tem muito detalhe, mano. Aqui é muito lindo, mano. Deixa eu até ir lá em cima. Porque eu fiz um churrasquinho ontem de noite, sabe? Fiz mesmo. Tava eu, Natália e os meus pais aqui. Teve um jogo do Brasil, então pra assistir o jogo do Brasil, já era bem mais tarde. Eu fiz um churrasquinho tranquilo pra assistir o jogo com eles, né? Carvão ficou todo nela, mano. Não tem nem como esconder, né? Sal. Porque a gente tava sem prato, eu tive que botar a grelha aqui e temperar a carne aqui mesmo. Mas enfim, mano. Deu tudo certo, fizemos um churrasquinho. É uma coisa que também no outro apartamento a gente não conseguia fazer porque lá nem pode churrasqueira carvão. Como o apartamento era no andar de baixo, era o segundo andar, pra vocês terem uma ideia. Então, eu não poderia fazer um churrasco a carvão porque senão a fumaça ia toda subir pro apartamento de cima, entendeu? Mas como é que é cobertura, a fumaça vai pro céu, entendeu? Não vai pro apartamento de ninguém. É tranquila, bem de boa. Enfim, rapaziada. Tem muita coisa aqui pra arrumar ainda. Quando tudo estiver pronto aqui no apartamento novo, eu vou fazer um vídeo de tour de novo. Só com uma tour já com tudo arrumado, tá? Enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Muito obrigado pra todo mundo que também sentiu a emoção que eu senti ao entrar no apartamento antigo. Foi muito bom. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho